Come on, yo! Não merece. Isso é problema meu, a vida é minha. Nossa, não! Ah, filmadinho, filmadinho. Já começou bem o vídeo, já. Caralho. Você vai estar escutando meu controle aí? Pô, já comecei bem pra caralho já. O controle vai cair aqui, velho. Porra, eu... Mano, eu fiquei confuso de ter. Eu dei um tiro em ti e outro no cara. Ah, não. Um minuto de jogo. Já ganhou uma medalha. Pode ir, caralho. Eu não sabia... Eu não sabia em quem atirar, cara. Era só um brush que faltava pra pegar. Ah, calou. Jeforço. JT, quantos ficam os vídeos que você faz, geralmente? Como assim? O tamanho deles. Em giga? É, em giga. Não, não. Em kilobyte. Em gramabyte. Ah, caralho. A gente ficou um filho da puta. Fico aquele que você fez aquele dia lá de a gente jogando tudo mundo junto. tá ligado? Ô porra! Caralho, mano, eu já estou rindo pra porra, vai te fedê, mano. Ah, meu Deus, só sei que aquele de uma hora deu 140 GB. Caralho! Caralho! Digo eu que eu faço dois vídeos e não posso mais fazer vídeo de uma hora. E daí acabou o HD. GT, eu vou aparecer no teu vídeo, eu acho. Merda! Merda! Eu tava tentando me levantar, caralho. Eu tava tentando me levantar, caralho. Que bosta! Ah, cara, fica meia hora pra porra. RPG, velho. Puta que pariu! Porra! Ah, filha da puta mesmo, eu tô seguindo o cara, meu. O filho da puta fica me matando ali. Ah, eu ia dar facada no cara. Eu me matei, como eu matei? Caralho, GT deu respal na minha frente, velho. Caralho, GT. Eu ia matar. Ah, matando o cara vem um outro. Caralho! Caralho. Caralho! De novo. Segunda vez que a gente morre, João. Eita, porra, o Caio virou tirando já. Pá, acertei Oi Rápido paraquedas Ah, ele tá lá em cima, lá na segunda Morreu Ah, era o GT Da onde você colocou o rádio, ele não dá pra chegar lá, cara Não é difícil Tem que pôr embaixo dele Obrigado Merda Que demora pro boneco correr, meu Tá louco Tem gente lá em cima no binacho ainda Merda Tá dobrado, velho Nossa, no último tiro eu te matei Nossa, no último tiro eu te matei Nossa, no último tiro eu te matei É o cara aqui, Felipe, falei Tem dois caras aí embaixo É, eu vi eu saí dali e tem um Droid Steel É, agora de muito faz tempo Hiper, como é que é? Hiperclético, né? Hiperlex, sei lá Hiperlex Hiperlex Caramba Que caralho Sente Kittum No vídeo você coloca Sente Kittum Ah, que bosta Não travou mais Pô, velho, o cara me matou mais danado que eu na faca Eu matei um, daí depois eu matei outro depois, eu vei tipo Ah Ah, velho Peguei ele na faca Maldito Lá Ah, não, a faca falhou, cara Em cima do cara, teve facada na cabeça do cara e o cara não morreu Olha o meu cadê, meu 13 e 30 Caralho Come on, no 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 Atle Come on, no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.